A CIDADE NO BRASIL Se eu acertar isso, o senhor garante que resolve o meu problema? Com relação ao barato, é, resolve, né? Agora, isso aqui é assim, é dificuldade de trás da outra, isso é Brasil. Eu paguei quatro mil em dinheiro pro cara. Sim, mas aí que tal você pagou pro cara, você não pagou uma multa, né? Desculpa, não foi culpa minha, viu? O pessoal invadiu aí, tô pegando tudo aí, comendo, bebendo. O gato saiu, os rascos fizeram a festa. O SAMU! Olha o que eu chamo SAMU!